Como vocês viram aí no título do vídeo, esse é um dia de unboxing, mas é um unboxing muito especial, porque esse é um amigo secreto de Páscoa, lá do nosso grupo, do WhatsApp, de Booktubas, que a gente já tem há um tempo. Mas antes de abrir a caixa, eu queria falar a respeito desse grupo. Eu tô nele não tem muito tempo, eu não sei nem ao certo quanto tempo faz que eu tô lá, mas eu entrei a convite da Bárbara, do Beijo Barbário. Então, eu até agradeço a ela por ter feito isso, porque eu acabei me apegando muito a essas pessoas. O nosso intuito lá no início, quando a gente criou o grupo, era a gente trocar uma ideia, falar sobre livro, literatura, sobre o próprio YouTube, mas o nosso contato diário foi ficando tão forte que foi extrapolando, extravasando os limites do YouTube, os limites da literatura. Eles são pessoas que, todos eles, de alguma forma, estão presentes na minha rotina, estão presentes no meu dia a dia, e a gente já criou até uma espécie de vínculo e de amizade, mesmo que virtual. Então, assim, eu sinto uma admiração muito grande por eles, boa parte deles eu já conhecia, eu já acompanhava pelo canal do YouTube, outros eu conheci lá, mas hoje eu posso dizer que eu tenho, sim, um carinho e um apreço muito grande por eles, que vai além do que tá lá no canal, além do que tá no YouTube, pela troca de experiência que a gente tem todos os dias. Mas como que funcionou essa escolha do amigo secreto? A gente usou um site aleatório, que faz uma escolha randômica ali do nome das pessoas que a gente coloca, e ele próprio avisa pra gente quem que é a pessoa que a gente tirou, quem que é o nosso amigo secreto, quem que a gente deve presentear. E a gente distribuiu e divulgou, né, lá no grupo, a nossa wishlist da Amazon. Então, cada um foi lá e olhou na lista de cada um dos participantes, o que cada um gostaria de ganhar. E, assim, a gente fez as escolhas e enviou o presente pra casa do nosso amigo secreto. Então, assim, eu não sei o que é que tá na caixa, mas eu sei que eu vou gostar, eu já sei que é uma coisa que eu quero, porque tava na minha wishlist. Eu ainda não sei que foi o que me tirou, eu vou abrir a caixa agora. E vai ser uma surpresa, porque eu não sei, nem a pessoa que me tirou, e muito menos o que é que tá dentro, mas eu só sei que eu vou gostar muito do que tá aqui. Bom, então chega de ansiedade, eu já tô aqui com o meu wishlist pra me ajudar aqui na abertura da caixa. Eita, são dois livros, já vi aqui. Nossa, que maravilha, meu Deus. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. A gente fazia muito, muito tempo que eu criei esse livro. Eu tenho até uma história com ele, porque, assim, quando eu era mais novo, eu assistia muito um programa na cultura que era o Entre Linhas, alguma coisa assim. E eu nem sei se existe mais esse programa, mas a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi nesse programa. E muitas das leituras que eu tenho hoje como favoritas, e que eu procurei depois que eu comecei a comprar livros, assim, de uma maneira mais ávida, quase que patológica, o Mrs. Dalloway tá desde sempre nessa lista, mas eu nunca tive a oportunidade de comprar. Ele tá lá faz um tempão na minha wishlist, mas agora eu tenho, né, graças a essa pessoa que me tirou. E junto, ela me mandou também o sal da Letícia, e eu não vou me atrever a falar o sobrenome da Letícia. A Letícia, ela já foi uma das curadoras da TAG. O livro que ela indicou, inclusive, foi o Stoner, do John Williams, que é um livro que eu favoritei, é um livro que vai ser pra minha vida mesmo. E eu fiquei muito curioso com o que a Letícia escreve, porque já que ela indicou um livro que eu gostei muito, eu queria muito conhecer como que é a escrita dela. Então, por isso que tava na minha wishlist o sal. Então, são duas leituras que foram, aliás, dois presentes que foram bem acertados. Mas como é que eu faço pra saber, meu Deus, agora que me tirou? Pronto, daqui achei. O bilhete tá dentro do... Aliás, tá junto com a nota. Ela escreveu assim. Quem é, quem é? Mulher completa, leitura voraz e metida poeta. Quem é? Foi Almira, do Era Uma Vez. Ai, que legal. Gostei muito que a Almira me tirou. A Almira, gente, pra quem não conhece, acho difícil alguém tá vendo esse vídeo e não conhecer o canal da Almira, é um canal que eu conheci logo depois que eu entrei no grupo, mas foi um dos que eu mais tive um apego, mais que eu tive uma identificação, porque ela tem um estilo de leitura muito semelhante ao meu, e a maneira como ela conduz o canal dela, eu acho muito bonito o jeito que ela fala, o jeito que ela aborda os assuntos. Dá pra perceber que ela realmente, ela aprofunda o conhecimento dela a respeito do que ela tá falando. A gente tava lendo agora há pouco tempo, ela já terminou no caso, mas eu continuo ainda lendo Os Miseráveis, e eu percebi que ela se dedicava muito no que ela tava fazendo. Então, assim, ela é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que ela faz. Ela tem uma profissão, inclusive, que eu acho uma das mais bonitas do mundo, eu acho lindo o trabalho dela, ela não é só booktuber, e a profissão dela é realmente algo que eu admiro bastante. Ela é uma mãe, então, assim como pessoa, ela é dedicada, então, assim, ela tem tempo pra ler, tem tempo pra trabalhar, tem tempo pra cuidar dos filhos, da filha, no caso, ela tem uma filha muito fofa, que eu já vi algumas fotos pro Instagram. E, nossa, fiquei muito feliz, Almira, que você me tirou. Gostei muito dos presentes que você me deu. Muito, muito obrigado. Fiquei realmente muito feliz. E agora eu tenho que falar sobre a pessoa que eu tirei. Vamos lá. Quem eu tirei, o meu amigo secreto, é uma pessoa também que, coincidentemente, assim como a Almira tem um gosto muito semelhante ao meu pra leituras, a gente tá sempre lendo alguma coisa parecida. Inclusive, quando eu entrei na wishlist dessa pessoa, tinha muito livro lá, que também tava na minha lista de interesses, não necessariamente na minha wishlist, mas seriam livros que eu adoraria também ler um dia, e que possivelmente lerei um dia. Ela é uma pessoa que gosta muito de animais, ela tá sempre com algum animal perto dela quando ela grava os vídeos. Me lembro muito a Felicia, sempre que eu vejo os vídeos dela. E ela é muito fofa. É a maneira como ela fala também dos livros, como ela trata os assuntos, é muito bonito. E eu não vou dizer mais nada. Então, assim, vou deixar lá embaixo o link com todos os canais participantes. Se você quiser tentar adivinhar, é só dar uma olhada lá nos links, nos nomes das pessoas que estão lá no box da descrição. E deixa no comentário se você já sabe quem é ou quem você imagina que seja. Faz um comentário extra também, se você quiser, se você já leu algum desses livros que a Almira me presenteou. deixe lá embaixo pra eu saber a sua opinião. Me segue nas redes sociais que estão também no box lá embaixo. Obrigado por ter assistido. E até mais.